Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Quando Vuzlat ouve que Kenan e Nurçá vão-se casar, ele não os deixa sozinhos por um momento. Kenan pede insistentemente que ele vá embora. Vuzlat pergunta, você está expulsando sua irmã? Kenan diz a ele que conversaremos sobretudo amanhã de manhã. Vuzlat aceita e sai do escritório. Depois que ela sai, Kenan diz a Nurçá, minha irmã achou que você estava grávida. Eles planejam os filhos como se realmente fossem se casar. Depois, Kenan diz a Nurçá que precisamos contar à sua família que vamos nos casar. Mas Nurçá não quer isso e diz que você não irá interferir nisso. Naquela hora, Mestre Eacap chega e diz para eles, ouvi uma notícia, deixe-me ouvir de você também. Kenan diz a ele que vamos nos casar com Nurçá. Jacob, você se sairá bem. Dessa forma, diz ele, você também obterá a respiração. Depois, ele se vira para Nurçá e pergunta se seu irmão tem novidades. Nurçá diz a ele que não quero contar ao meu irmão e à minha mãe. Depois, Nurçá sai do lá. Depois que ele sai, que não pergunta a Yacup o que poderia ter acontecido com a sua família, é isso. Jacob diz para perguntar a ele e eu não direi. De manhã, Nurçá vai até Feria e diz que ela e Kenan vão se casar. Feria diz a ele que sei que você vai se casar, por isso fiz um véu para você. Mas Nurçá não aceita isso, dizendo que não usará vestido de noiva. Feria então dá a ele uma capa de hidredom, dizendo, vou-te dar uma capa de hidredom. Ela diz, você e Kenan ficam muito bem juntos. Quando te vi pela primeira vez, pensei que você fosse se casar. Entretanto, Nefes arrumava os seus pertences. Razed diz porque você os está coletando. Nefes diz-lhe que o meu pai se casará com a irmã Nurçá, terá uma família e me levará com ele. Nurçá vai até Kenan e mostra-lhe a roupa de cama que Feria lhe deu. Então eles entram. Kenan pergunta a ele o que aconteceu com sua família. Nurçá diz que não é da sua conta e vai até o quarto de Kenan colocar a roupa de cama. Mas Nurçá nunca mudou a roupa de cama na vida. Então ele começa a assistir vídeos sobre isso. Mas Nurçá não consegue e diz para si mesma, foi assim. Kenan também ouve isso e vai até ele para entender o que aconteceu e tenta tirar o lençol de sua mão dizendo que o que você está lutando é a capa de hidredom, mas Nurçá não quer dar a ele a capa de hidredom. Quando Kenan puxa os lençóis, eles caem juntos na cama. Nesse momento, Fatih e Salã entram e os veem ali daquele jeito e saem imediatamente, dizendo que não viram nada. Kenan, acho que isso é bom. Ele diz que isso é mais convincente do que mentir para fazê-los acreditar. Enquanto isso, Razid desempacota os pertences de Nefes e diz, você vai ficar aqui de agora em diante. Depois, ele explica essa situação para a Fete. A Fete diz para ligar para Tunz imediatamente. Razid pergunta a ele que Kenan e Nurçá vão se casar, eles podem tirar meu neto de mim? Tunz desliga o telefone na cara dela. Tunz está muito zangado porque eles vão se casar. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.